Com a publicação no Diário Oficial da União, o uso do simulador de direção veicular passa a ser obrigatório. O equipamento deverá ser usado ao término das atividades teóricas e antes do início das aulas práticas. O simulador, de acordo com o DETRAN, será critério indispensável para a validação de todo o processo, bem como os exames práticos que se submeterem aos candidatos. Os candidatos não poderão dar continuidade no processo, até porque essas aulas vão ser obrigatórias a ser colocadas no sistema, ou seja, ser ministradas essas aulas e ser fiscalizadas pelo DETRAN como DENATRAN. De acordo com a resolução do CONTRAN, a partir de 1º de janeiro de 2016, todas as autoescolas brasileiras já devem possuir o simulador. Mas existe também uma orientação da Federação Nacional das Autoescolas, que é contrária a essa determinação. Ao meu lado, o Rami Ribeiro, que é presidente do Sindicato das Autoescolas. Rami, que orientação é essa? Bom, a orientação que nós temos a nível nacional é que todas as autoescolas a nível nacional que não compram essa ferramenta. Porque se sabe que é uma ferramenta pedagógica, mas o problema hoje do ensino e aprendizagem na habilitação, não é a falta de perícia que está matando no trânsito, não é o que está aumentando a mortalidade, hoje no Brasil é a impludência e negligência. Um simulador custa em média 50 mil reais. As autoescolas não deverão arcar sozinhas com as despesas da compra do equipamento. A conta ficará bem mais pesada para os futuros motoristas, que terão que pagar mais caro pela carteira de habilitação. Então isso vai anular em torno de 700 reais a 800 reais, mais ainda, para o consumidor final.